Olá pessoal, hoje dia dos namorados, 12 de junho, terça-feira tradicional aqui do canal, tem vídeo, obviamente, e coincidiu com o Caí no dia dos namorados, eu e a Mayra a gente resolveu fazer um desafio, desafio literário, a gente vai se desafiar aqui pra quem acerta mais casais famosos da literatura, sejam escritores ou personagens de livros famosos, não necessariamente personagens felizes, né, mas personagens marcantes da literatura, aqui também tem muitos escritores casais, ela vai me perguntar, vai começar a jogar umas dicas, e depois eu vou perguntar a ela, a gente vai ver quem acerta mais pontinhos aqui, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem like nesse vídeo, se inscreverem no canal, assim você fica recebendo todas as novidades que chegam semanalmente aqui no canal, e é isso aí, o que é que você preparou aí pra gente? Eu que vou começar? É, começa. Olha, eu vou só avisando que vai ser meio injusto, aliás, o meu lado vai ser bem hilário, porque o Darwin conhece muito mais do que eu, então eu vou ser a responsável pela palhaçada aí, fazer vocês virem, porque eu tenho certeza que eu vou errar a maioria. A Mayara geralmente não lê tantos romances, ela lê demais livros técnicos e... Mas tu conhece um bocado de coisa, deixa de chorar, já tá se justificando, já tá se justificando. Posso por mim, galera, hashtag time Mayara. Bom, começa logo esse negócio. Não, eu sei que tu que fosse começar. Ah, eu começo? Ah, eu começo. Bom, deixa eu ver o que é que eu anotei aqui. Eu? Não é? Pronto. Eu do... Ah, eu vou começar com um bem light. Bem famoso. São... É um casal de personagens, de um romance bem tradicional. Esse casal tem... O título do livro é o nome deles? Ah, tô dando... O título do livro é o nome deles. São de duas famílias que se odeiam. Ah, a mulher de lheita. É. Bom, eu já comecei dando colher de chá. É. Absurda, né? Vai, agora tu me pergunta. É. 1 a 0, Mayara. Porque eu acho que vai ser fácil pra ti. Conta a história de um triângulo amoroso, na verdade. Que se passa na Rússia, quiserista. Então, na verdade, deveriam ser dois personagens principais. Não, mas acaba sendo, né? Mas não, não. Na verdade, são três. Três personagens principais e... A personagem feminina da história, ela abandona o marido pra viver um romance. Ah, eu tô lendo a U, Ana Karenina. É, isso aí foi fácil. É, a gente que vai só com um colherzinho de chá. É, cada um deu uma... Um ponto pro dar a vida. Eu computo aí, editor. Eu falo como se tivesse um profissional contratado. Não importa. Capricha aí, diretor. Vamos lá, segundo. Eu não decorei nada, inclusive eu fechei o caderninho aqui. Ah, eu vou fazer de um casal de escritores. Tá. São americanos. Hum. Eles eram correspondentes de guerra. Americanos. O escritor, ele foi Nobel de literatura. Hum. Não pegou nada. Sim. Americano. Correspondente de guerra. Gostava de uma... Famoso também por gostar de uma... Uma manguacita. Uma manguacita. Eu não gosto de... Eu não sei se tu vai com ele. Não sei se... Tem um filme. Ah, tem um filme. Da história deles. Estrelado pelo Clive Owen e a Nicole Kidman. Não, tu nunca viu o filme? Não. Pegou nada. Hum, o que mais que eu posso dar de dica aqui? Ela é bem menos conhecida que ele. Ele é muito mais conhecido. Nada, ele é um chute. Tô falando do Enish Hemingway e da Martha Gellhorn. Não. Não, sério? Nem lembrou? Não, nem lembrei. Dois a um, Bruno. Anota aí, diretor. Eu sabia que ia ver com um golpe. Vai. Vai com difícil aí. Tu sabe, tu conhece tudo da raiva. Não, não. Olha pra lá, olha pra câmera. Pronto, vamos pra esse aqui. Ai, tu vai acertar, né? Tudo bem. Esse romance se passa nos anos 20. Sobre um bilionário famoso. Tu já sabe. Que promove festas com o intuito de encontrar a amada. Agora não sei o nome do casal. Um amor do passado. Não, eu não preciso dizer o Jay Gatsby. E a Rose. A Rose, não sei o que. A Daisy, Daisy. Daisy, é, Daisy. Aí. Dois a... Três a um? É. Não, eu ganhei um ponto quando tu erra também. Não, claro que não. Não, aí então tá dois a um, né? Bora, sou eu de novo? É. Sou eu. Hum, vou pegar leve. Ah, esse tu vai acertar. O casal de escritores também. Ele é português, ela é espanhola. Tu já sabe. Já sabe. Claro, porque esse aí eu gosto. Acho que esse é o clube. É. O Isararamargo e a Pilar. Deixa eu já. Hum, calma. Fim bem com a perfeita. É, eu quero ver. Aí, ó. Aí depois vocês acharam, é, não sei de nada, não sei de nada. Ah, o Isararamargo é o curto, eu conheço, já visitei exposições, tá? Então, pronto. Assisti recentemente um documentário. Exatamente. José e Pilar. José e Pilar. Muito bom. Ahn... Tá quanto? Eu me perdi. Enfim. Quando for editar, a gente vai ver o detalhe o placa aí. Eu também não vou ficar contabilizando. É... Acho que tá dois a dois. É, acho que sim. Eu vou pra quarta pergunta? Não, tu faz a terceira. Eu vou fazer a pergunta, é. Olha pra câmera. Estou olhando. E o tempo passando. É. Lembra do Fantasia? Não. Ah, desculpa, não é do teu tempo, né? Prefiro nem lembrar disso. Esse romance, ele é nacional, tá? É a história de um jovem jornalista que era pobre. E... Ele adorava só... É assim, ele era pobre, mas ele gostava muito de frequentar as festas da sociedade, porque ele tinha... Ele era bem ambicioso. Ele ama uma mulher, que sonha em casar com ele e tudo, mas... Ela não... Ela fica sempre assim, naquela expectativa, porque ela acha que não vai dar certo, porque eles dois são pobres. Acaba que esse relacionamento se desfaz, porque... O homem da história, ele aceita um dote e... Um bote? Um dote. Ah, sim. Um dote, dote. Pila, grana. Ele aceita um dote pra se casar com a filha da pessoa que deu o dinheiro a ele. Certo? E... Eu não tô captando, não. Calma. E nesse meio tempo, a personagem principal, a mocinha da história, ela herda uma fortuna de um avô. Tô, por fora. E ela decide comprar o marido pra se casar. Só que a pessoa escolhida é o amado dela. E o cara aceita, claro, o cara ganancioso, ambicioso, ele aceita se casar, mesmo sem saber quem é a pessoa, quem é a noiva que, supostamente, vai pagar. O escritor é nosso conterrâneo. Ixi, é alguma coisa do José de Alencar. É. Eu não sei tudo na palavra cheio. Ele é o classicão desses romanção aí de novela das seis, né? Isso. Mas... Eu acho até que essa história virou novela. Eu acho que sim. Ah, com certeza. Com certeza, essas histórias do José de Alencar virou alguma coisa desse tipo. Não sei. Não sei. Senhora. Senhora? Eu nunca vi. É, eu nunca vi. É, tá vendo aí? Chorando aí. Trouxe logo um... Eu vou também agora, quando preparar. Vou fazer igual a Natália Arcuri. Ai, que festa! É nacional também. Nacional. É um triângulo amoroso. Passa na Bahia. Foi um filme muito famoso. É uma história extremamente famosa. Esse nome... Muita gente talvez nem tenha lido o livro, mas o nome do título é bem famoso. Eu acho que eu já sei o que. Pronto. Eu tô dando umas dicas. Teve um filme... Os anos 70, que eu acho que é a maior bilheteria da história do cinema nacional. Dona Poe, seja o nariz. Sei tudo, Jorge Amado. É, eu acho que eu vou perder esse negócio. Contabiliza pra mim, hein? Vamos lá. Tu vai fazer a quarta? A quarta. Quarta perguntinha. Esse romance se passa na Inglaterra, certo? Onde a personagem principal, ela mora com uma família, com uma família que tem poucas condições. Na época que se passa esse romance, essa questão de você ter um sobrenome de peso e você ter dinheiro, contava muito pra sociedade, né? Então se você não tinha, você não era ninguém. A mãe dessa personagem principal, ela vivia frequentando as festas da High Society, os bailes da época pra tentar conseguir marido pras filhas. Maridos que fossem bem posicionados na sociedade, né? É o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Que é a Elizabeth Gil Darcy. Eu li, eu ia até trazer o Razão e Sensibilidade. Tá a quanto? Acho que tá com a outra quadra, né? Acho que é. Enfim, também perdi total. É um casal da... Ah, quando eu tenho uma dica, essa dica aqui vai... Ela é a mocinha e ele é um índio. É de um escritor cearense. Não, eu já sei que é de José Alencar. É. Chá de índio. É o nosso queridinho. É o Josézinho. É o Josézinho. É, o Josézinho. Só que ele já matou, não. Eu tô meio na dúvida do tipo. Tem até uma música do Caetano que eu gosto muito. O que ele fala desse personagem, do José Alencar, desse índio, que a mocinha saía daqui de Fortaleza, de manhã, em 15 minutos estava lá. Eu acho que é na Iubajara, né? Ah, nas dicas do Ipú. No Ipú. É Irasena? Errou! Eu tô na dúvida do título. Não, é não. Errou. Errou o título. Porque tem outro que é de índio também, né? Errou, né? Errou, errou. Errou, né? É o Guaranguido. É o Guaranguido. É o Guaranguido, cara. É, o Peri. O Peri. E acessi. Ai, que merda. É, você tava fácil, né? É. Parece que não estudou. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Todo mundo... Todo mundo que fez uma quinta série leu esse livro. Mas ele foi vacilo. É, vacilou. Vai. Essa história começa com quatro amigos, que são estudantes de medicina, e eles decidem viajar. Um desses personagens, que é o mocinho, ele não consegue se relacionar, assim, por muito tempo com mulheres. Nessa viagem, o amigo dele, que foi quem organizou essa viagem toda, decide confrontá-lo e eles fazem uma aposta. Se ele ficar apaixonado por mais de um mês pela mesma pessoa, ele vai ter que escrever um romance. E o que acontece nessa viagem é que... É do Machado de Assis. Não. Caramba. E olha o nível da aposta, né? O cara escreveu um romance. O personagem principal, ele acaba se interessando por uma jovem, de 13 anos. E essa jovem, ela é irmã do amigo que fez a aposta. Não, não sei. Sério mesmo. Essa história não é estranha, quando a mocinha é irmã do rapaz, tu me abriu a memória, mas... Eu vou dar mais uma dica, vou contar um pouquinho mais resumindo a história. Sim, aí ele começa a despertar um sentimento pela menina, e começa a visitar ela sempre aos domingos. E quando eles vão se encontrar em uma gruta, pra definir os trâmites do casamento, quando a mocinha chega nessa gruta, tal futuro noivo, mesmo rapaz, havia prometido uma moça em casamento, e que pelo visto ele não iria cumprir o que Jaquim ia casar com ela. Peço que eu... Então computa pra mim, porque é a moreninha. Eu não li, eu não li. Do Joaquim Manoel Maceiro. Eu não li, eu não li. Foi empatado. Ah, tá aí, ó, tá vendo? Chorou tanto, o X justificou tanto. Ei, mas aí eu ia ganhar com sobra, viu? Se eu tivesse acertado o laraninha, porque eu fiquei na dúvida do X. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Pra gente fazer um... Uma pequena homenagem a esses casais aí da literatura. Hoje, dia 12 de junho. E deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, deixa os comentários de outros casais que a gente acabou não citando aqui, eu deixei alguns de lado aqui. A gente combinou de trazer vários, né, pra ir jogando aqui. Foi, eu acabei nem falando também. É, eu também deixei vários de fora. Ah, não falou, né? Não falou. Bom, é isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.